Aos nossos companheiros, a nossos amigos, a nossas pessoas, nunca tenha medo de ser generosos com Cristo, vale a pena. Sair e ir com coragem e generosidade para que cada homem e cada mulher possa encontrar o Senhor. Queridos jovens, temos encontro marcado na próxima Jornada Mundial da Juventude, no ano 2016, em Cracovia. Jornada Mundial da Juventude, no ano 2016, em Cracovia. Jornada Mundial da Juventude, no ano 2016, em Cracovia. Jornada Mundial da Juventude, no ano 2016, em Cracovia. Jornada Mundial da Juventude, no ano 2016, em Cracovia. Jornada Mundial da Juventude, no ano 2016, em Cracovia. Jornada Mundial da Juventude, no ano 2016, em Cracovia. Jornada Mundial da Juventude, no ano 2016, em Cracovia. Jornada Mundial da Juventude, no ano 2016, em Cracovia. Jornada Mundial da Juventude, no ano 2016, em Cracovia. Amém. 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 Amém.